olá tudo bem então hoje a gente vai fazer a continuação da blusa ok e é o seguinte a separação tá depois que eu terminei de fazer aqui o pipoca eu vou separar então olha só eu deixei cinco motivos aqui ó 12345 tá para manga aqui sete para frente sete para as costas e aqui mais cinco para a outra manga tá bom antes de começar eu vou avisar que o que eu for fazer aqui tá as carreiras que eu vou fazer aqui eu vou fazer no corpo na parte do corpo também ok então vamos lá para fazer a manga primeiramente porque eu estou aqui já vou aproveitar fazer a manguinha tá bom então aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis e dezessete correntinhas aí eu vou ali tá onde está o meu marcador aí eu tiro aqui o marcador pra não atrapalhar tá e vou aprender aqui nesse ponto baixo com um ponto baixíssimo tá bom aqui eu prendo assim dessa forma ok então agora eu vou começar tá bom é bom eu teria que começar né mais ou menos aqui ok então o que eu posso fazer aqui eu posso simplesmente né cortar o fio tá então eu só faço isso e corta o fio aqui porque eu preciso começar daqui tá porque vai ficar bem melhor do que começando aqui tá bom então aqui eu vou cortar o meu filho ali na outra manguinha é só você amarrar o fio fazer 17 correntinhas e já corta também tá aí quando for começar você começa daqui do meio mais ou menos do meio não tem muito aqui meio mas tudo bem né a gente faz mais ou menos tá bom então aqui olha só eu contei um dois três quatro cinco seis sete oito aqui nove tá eu prendi a minha linha aqui e daqui eu vou começar agora tá então aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo tá vou fazer uma duas três correntinhas eu vou pular aqui ó 12 aqui no terceiro eu faço um ponto baixo um dois três correntinhas vou pular um dois aqui no terceiro tá mais um ponto baixo faço um dois três então aqui onde eu amarrei meu fio eu faço um ponto baixo ok agora eu vou começar a dar a volta aqui na manga tá bom então aqui continuando eu faço um dois três e vem aqui ó entre uma bolinha e outra tem um espaço de uma correntinha então é aqui que vou aprender um dois três e aqui novamente eu vou aprender tá um dois três novamente eu vou aprender aqui no próximo e vou indo tá até chegar ali no final aqui um dois três e vou aprender aqui um dois três aqui nesse primeiro espaço eu vou aprender eu faço um dois três e prendo no próximo espaço aqui então é assim que eu vou dar a volta sempre fazendo três correntinhas e no próximo espaço eu faço um ponto baixo tá bom eu parei aqui nessa parte tá pra mostrar pra vocês aqui tá bom então eu fiz aqui as três correntinhas vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui tá pra ficar igual então aqui no ponto baixo tá eu vou fazer outro ponto baixo aí eu sigo fazendo três correntinhas tá por 12 aqui no terceiro passo um ponto baixo um dois três correntinhas por um dois aqui no terceiro passo um ponto baixo agora eu faço uma correntinha e aqui no ponto baixo onde eu iniciei eu faço meio ponto alto assim dessa forma assim dessa forma ok é não ficou exatamente bem no meio assim mas tá bom não tem problema nenhum tá então agora eu vou fazer uma carreirinha aqui de ponto v tá e nessa carreira eu vou passar para vocês como vocês podem estar aumentando tá bom então se vocês quiserem a parte do corpo que vai ser feito desta mesma forma que eu acabei de fazer ea outra carreira essa outra carreira que eu vou fazer agora também será igual aqui na parte do corpo tá então se vocês quiserem o corpo um pouquinho mais largo mas solto vocês podem estar fazendo também tá e os aumentos você faz conforme né você queira tá bom então aqui vai ser uma carreirinha de ponto ver então faço uma duas três quatro correntinhas e faço um ponto alto aqui nesse mesmo lugar aqui no próximo espaço passa um ponto alto uma correntinha e aqui um ponto alto então aqui no próximo espaço eu vou repetir tá somente assim quando eu chegar aqui tá bem aqui entre um leque e outro eu venho mostrar pra vocês eu só vou fazer mais um aqui ó pra vocês verem que é normal tá você vai seguir fazendo normalmente o ponto b aqui ó chegou aqui no próximo espaço você continua ok aqui não vai mudar em nada tá bom é só aqui ó entre um leque outro entre um leque e outro é onde eu vou estar fazendo uma diminuição então se caso vocês não queira diminuir é só seguir fazendo ponto v normalmente ok aí vai ficar um pouquinho mais largo então se você quiser o corpo mais largo é só não fazer a diminuição que eu vou fazer agora tá então olha só faltando um pra terminar meu leque antes de chegar aqui tá eu faço assim eu faço um ponto alto sem terminar dou uma laçada aqui no centro eu faço um ponto alto sem terminar e arremato faço uma correntinha aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto sem terminar dou uma laçada e vem aqui para o próximo leque tá faço aqui um ponto alto sem terminar e arremato ok então aqui eu estou diminuindo tá bom então a seguir é continuar bem aqui na próxima argolinha e faço aqui um ponto alto uma correntinha e um ponto alto ok então é só seguir fazendo dessa forma essa carreira então toda vez que eu for vir aqui de um leque para o outro chegando aqui faltando um eu faço a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui tá bom então olha só bem aqui ó ok aí eu vou lá e faço uma diminuição não seria duas né falava a verdade são duas diminuições aqui tá aí eu continuo fazendo ponto p assim dessa forma ok então chegando aqui tá eu vou contar 12 aqui na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo ok então agora eu venho aqui no ponto ver passa um ponto baixíssimo aqui dentro subo subo uma duas três quatro correntinha e aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer novamente o ponto alto tá e aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto uma correntinha e um ponto alto eu vou continuar usando o ponto ver aqui tá e eu vou fazer quatro carreira então aqui eu tenho um dois e vou fazer mais dois tá então eu tenho que ter quatro carreiras de ponto ver aqui então aqui é só seguir fazendo ok então aqui ó nessa parte eu quero mostrar pra vocês tá então vocês olham aqui aqui tem um pontinho ver aqui foi o meio onde eu fiz a diminuição então bem eu quero mostrar pra vocês tá então vocês olham aqui aqui tem um pontinho ver aqui foi o meio onde eu fiz a diminuição então bem aqui no centro tem um ponto bem então vou fazer ele aqui tá aqui é assim desta forma vou fazer o ponto ver aqui eu sigo fazendo normalmente o ponto ver tá então lembrando aqui eu diminui dois pontos ver tá ficando somente com esse aqui do centro tá bom então é assim que eu vou seguir fazendo tá esta volta olha só eu fiz aqui as quatro carreiras em ponto ver tá então agora é o seguinte a blusa se você quiser tá fica a critério de cada um continuar fazendo aqui o ponto ver tá porque porque a blusa ela é em ponto ver eu mudei modifiquei colocando aqui um ponto fantasia tá que combinasse então é o seguinte tá nessas horas que eu falo pra vocês que vocês tem que saber o múltiplo tá porque porque você sabe no múltiplo você pode mudar a peça por exemplo essa peça só em ponto ver eu não achei legal eu achei ela muito simples um desenho tão bonito né e aqui a parte da manga parte do corpo tudo em ponto tudo em ponto ver aí eu não gostei então eu procurei um ponto modifiquei o ponto e coloquei aqui na minha peça tá então ponto que eu usei é o seguinte aqui né nesse ponto ver vou fazer uma correntinha aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo faço uma correntinha aqui no ponto ver eu vou fazer uma puxadinha duas e três tá arremato e arremato faço aqui duas correntinhas e vou fazer novamente mais uma bolinha então faço a bolinha de três lançadinhas arremato e arremato duas correntes e mais uma vez aqui mais uma bolinha tá aqui assim dessa forma ok faço uma correntinha vem aqui para o próximo ponto ver faço um ponto ver faço aqui uma correntinha aqui no próximo ponto ver faço aqui uma correntinha aqui no próximo ponto ver vou fazer aqui novamente minha bolinha duas correntinha duas correntinha mais uma bolinha duas correntinhas mais uma bolinha ok faço uma correntinha de separação vem aqui no ponto ver faço um ponto baixo uma correntinha e aqui eu faço novamente a minha bolinha não me desculpa não é bolinha não é a argolinha uma correntinha duas e três aqui no próximo ponto ver um ponto baixo uma correntinha e aqui sim eu faço minha bolinha então agora é só continuar fazendo da mesma forma a volta inteira ok bom aqui eu vou falar uma coisa eu não sei aonde foi que eu errei aqui eu devo ter feito uma diminuição a menos tá então aqui sobrou um ponto ver a mais então é bom que aconteça essas coisas porque aí eu posso ensinar vocês se caso com alguém acontecer a mesma coisa tá então o que eu posso fazer aqui eu fiz aqui eu fiz aqui o lequezinho fiz uma correntinha eu venho aqui no ponto ver puxa aqui uma laçadinha eu venho aqui no seguinte puxa uma laçadinha e arremato tá então aqui eu faço mais uma diminuição faço uma correntinha e aqui no ponto baixo inicial vou fazer um ponto meio alto porque eu quero começar daqui ok então aqui eu vou fazer uma duas três quatro correntinhas e um ponto alto então aqui eu vou ficar com um ponto ver tá faço uma duas três correntinhas vem aqui na segunda bolinha bem aqui no centro tá e faço um ponto baixo uma duas três correntinhas e eu vou repetir aqui nesse espaço um ponto ver um ponto alto uma correntinha e um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto baixo aqui no meio da bolinha tá então é assim que eu vou seguir fazendo essa essa carreira então aqui eu venho na terceira correntinha fecha com um ponto baixíssimo ok então agora a gente vai seguir fazendo a próxima carreira eu faço três correntinhas eu venho aqui no meio do ponto ver faço um ponto alto aqui no ponto alto eu faço um ponto alto aqui nesse espaço pode ser assim ok sem precisar aprender tá então aqui eu vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze correntinhas tá eu vou contar aqui embaixo que é mais fácil tá bom um um dois três quatro aqui na quinta correntinha contando daqui de baixo para cima eu faço um ponto alto eu faço um ponto alto eu faço um ponto alto eu faço uma correntinha eu pulo aqui um vem aqui na aqui na primeira correntinha tá depois do ponto alto eu faço um 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 ponto alto aqui no espaço faço um ponto alto aqui no espaço faço um ponto alto aqui no ponto alto mais um ponto alto e aqui nesse espaço faço um ponto alto aqui no ponto alto mais um ponto alto aqui no ponto alto mais um ponto alto e aqui nesse espaço um ponto alto agora só repetir vou repetir mais uma vez está uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze correntinhas vou contar daqui de baixo para cima um dois três quatro aqui na quinta correntinha tá eu faço um ponto alto uma correntinha vou pular um ponto seguinte e faço um ponto alto faço uma correntinha por um ano seguinte aqui e faço um ponto alto ok dou uma lançada eu venho aqui nesse espaço passo um ponto alto aqui no ponto alto faço um ponto alto aqui no espaço no meio do ponto ver passa um ponto alto aqui no próximo ponto alto um ponto alto aqui nesse espaço um ponto alto aí eu faço lá minhas 11 correntinhas e é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira então chegando aqui tá eu vou fazer mais um ponto alto aqui nesse espaço ok e aqui ó na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo ok vai ficar assim dessa forma tá bom então agora eu vou subir uma duas três quatro cinco correntinhas ok vou fazer mais uma correntinha de espaço então cinco é para dar altura e uma de espaço ou dar uma duas três lançadas aqui olha só eu vou pular um ponto alto vou vir aqui no seguinte e vou fazer um ponto alto triplo ok faço uma correntinha de espaço agora vou trabalhar aqui ó nesta argolinha aqui tá com ponto baixo vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar dois o mesmo lugar três quatro e cinco e cinco faço uma correntinha do aqui uma duas três lançadas vou pular um ponto alto vamos seguinte e faço um ponto alto triplo tá então aqui eu tô repetindo ok faço uma correntinha de espaço uma duas três lançadas eu pulo um vamos seguinte faço um ponto alto triplo faço uma correntinha de espaço vem aqui na próxima argolinha aqui e faço aqui meu ponto baixo um dois três quatro e cinco faço uma correntinha e vou repetir aqui tá então é assim que vou seguir fazendo esta carreira é bem facinho olha só ele rende também bastante também grandão então aqui ó depois do ponto baixo fiz uma correntinha tá então aqui eu tenho que deixar uma correntinha e aqui um antes dele eu faço um ponto baixíssimo ok então agora a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui tá aqui do leque tá bom então aqui eu vou fazer uma correntinha nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo faço uma duas três correntinha eu venho aqui nesse próximo ponto alto triplo e faço um ponto baixo tá faço uma correntinha aqui eu tenho cinco pontos baixos então no terceiro mais ou menos aqui no meio tá eu vou fazer a minha bolinha aqui 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3, 3 laçosaginhas, arremato e arremato e arremato faço uma duas correntinha novamente mais uma bolinha arremato e arremato e duas correntes e novamente mais uma bolinha faço uma correntinha vem aqui no ponto alto triplo faço um ponto baixo uma duas três correntinhas e um ponto baixo no próximo ponto alto triplo faço uma correntinha e aqui novamente eu vou repetir então aqui o ponto 12 aqui no terceiro eu faço novamente meu leque das bolinhas ok então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira chegando aqui eu fiz uma correntinha eu vou aprender aqui no ponto baixo tá com um ponto baixíssimo ok vou entrar dentro dessa argolinha aqui fazendo um ponto baixíssimo é daqui que eu vou começar tá então agora a gente vai repetir esta carreira aqui do ponto ver tá então eu faço aqui uma duas três quatro correntinhas aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas aqui no meio da bolinha eu faço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui na argolinha o ponto ver então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira ok é uma repetição tá bom então chegando aqui para terminar a carreira eu faço uma correntinha uma laçada conta que 12 aqui no terceiro eu faço um meio ponto alto ok porque eu quero começar daqui tá bom então agora eu vou fazer a carreira do ponto ver tá novamente então aqui eu vou subir uma duas três quatro correntinhas aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto ok vou pular o ponto ver bem aqui nesse espaço e faço aqui um ponto alto uma correntinha e um ponto alto aqui no ponto baixo e faço o ponto ver tá um ponto alto uma correntinha e um ponto alto agora vou repetir novamente nesse espaço faço aqui um ponto alto uma correntinha e um ponto alto eu pulo ponto ver veja que no próximo espaço e faço novamente tá o ponto ver vem aqui no ponto baixo e faço ponto ver então é assim que vou seguir fazendo agora vou fazer novamente quatro carreiras tá de ponto ver e depois eu vou terminar né fazendo esta carreira aqui ó tá pra terminar a minha manga se você quiser continuar fazendo você pode continuar fazendo sem problema nenhum ok então foi assim que eu fiz a manga da minha blusa ok é só fazer assim tá bom olha só fica bonitinho